Olá, estudantes da segunda série do Novo Ensino Médio da Rede Estadual Paulista. Nós vamos começar mais uma aula do nosso componente curricular, recursos e sustentabilidade. Esse componente faz parte da unidade curricular Projeto Casa Sustentável do Aprofundamento Ciência e Ação. Eu sou o professor Orenci Rodrigues Ferreira e nós estamos aqui hoje para trabalhar com vocês uma temática que pertence ainda à atividade 2 da parte de introdução, a terceira aula do setor, da parte de introdução da atividade 2. Para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, pretendemos trabalhar com vocês essas duas habilidades, a habilidade do Ensino Médio, que vai percorrer a primeira e a terceira série da área de Ciência da Natureza, a habilidade 309. E também nós pretendemos trabalhar com vocês a habilidade também do Ensino Médio, da parte do itinerário formativo da área de Ciência da Natureza, a habilidade número 10. O objetivo da nossa aula é assimilar as habilidades relacionadas ao eixo da investigação científica e conferir tecnologias adequadas em projetos de moradia sustentáveis. Então, são esses dois objetivos da nossa aula. Sempre bom orientar vocês, estudantes, para que registrem em seus diários de bordo as anotações, os tópicos e os pontos de atenção temáticos que são gerados durante o percurso da aula. Então, é sempre importante vocês estarem registrando isso para facilitar o entendimento de vocês. A temática da nossa aula, nós vamos abordar algumas tecnologias, vamos mostrar algumas tecnologias que são adequadas para a construção habitacional, para construções que nós consideramos habitações sustentáveis. Então, é sempre bom lembrar que um projeto sustentável deve ser ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Com isso, envolvendo muitas... e para que isso aconteça, para que esse projeto e para que essa construção seja realmente considerada sustentável, nós temos que ver, é ponto de atenção, algumas variáveis que nós temos que estar pensando, que nós temos que estar analisando para que o projeto dessa casa seja se enquadrado dentro da questão sustentável. Então, nós temos aqui, temos que pensar da forma que ela seja ecologicamente correta, de que ela seja, como a gente colocou aí no slide para vocês, de que ela seja socialmente justo, de que ela seja economicamente viável e, logicamente, atende aí culturalmente as diversas culturas, né? Sempre respeitando as diversas culturas da qual esse projeto vai estar sendo pensado. Bom, alguns temas, alguns tópicos que têm que ser pensado para a gente idealizar essa construção sustentável. O tópico, por exemplo, em relação ao consumo da água, é sempre um ponto de atenção para que nós tenhamos aí um baixo consumo e que seja de forma adequada para que a questão da água não aconteça aí, vamos falar assim, um desperdício, né? Então, a gente colocou aí no slide para vocês que as perdas de água durante as etapas, né? E pós-finalizado um projeto de construção, resultam em maiores volumes de consumo. Então, é um desafio, né? Para a gente, é um desafio em um projeto de casa sustentável, a questão relacionada ao consumo da água. É sempre uma preocupação, né? A questão do consumo da água. Sabemos que normalmente nós, em nossas residências, nós usamos a água tratada, que é uma água que tem um custo elevado e a gente sempre tem usado essa água de uma forma que não há necessidade. Por exemplo, é comum as pessoas lavarem a calçada, lavarem o carro, lavarem o quintal, usando, né? Utilizando de água tratada, sem a necessidade. Afinal de contas, essa água tem um custo, né? Então, para isso, para que a gente possa considerar o uso adequado da água, a gente pode pensar em tecnologias que poderiam estar, vamos falar assim, estaria adequando o consumo e, logicamente, diminuindo o consumo e contribuindo aí para a questão sustentável. Então, nós temos tecnologias aí que são muito, até tecnologias avançadas, mas algumas tecnologias até simples, né? Até de forma, assim, simples, eles podem ser usadas em questão de projetos de casa sustentável. A gente vai mostrar para vocês aqui um modelinho, né? Uma técnica, onde você tem aí até um modelo simples, né? Até um modelo muito simples para que você possa pensar de estar utilizando em uma residência. É um sistema de reuso de água, onde você pode ver aí uma figura, né? Um esquema de utilização de água de máquina para lavar, por exemplo, para irrigar, ou mesmo para lavar a calçada, ou mesmo para lavar o quintal. Você está vendo aí um esqueminha onde você tem uma espécie de carrinho de madeira com um balde e ele fica ali, por exemplo, acondicionado ali próximo a um sistema de máquina de lavar roupa, né? Onde você tem uma pia, né? E aí, logicamente, aquela água que você que usou para a limpeza da roupa, né? A lavagem da roupa, você pode estar reutilizando ela e, logicamente, você pode estar ligando ela diretamente numa pia, depois ali acoplado à máquina de lavar, ou mesmo você pode estar utilizando ela acoplada diretamente na máquina de lavar, na saída de água de lavar roupas. E aí, depois que você fez essa retirada de água, você pode estar lá, no caso, olha lá como mostra a figura número 3 ali, a figurinha, a terceira figurinha, você vê ali que é aquele esqueminha, né? Aquele objeto ali contendo a água que foi retirada da água da máquina de lavar e aí você pode estar pensando em usar para irrigar o quintal ou mesmo para lavar uma área de calçada ou mesmo lavar aí alguma parte da sua residência, que não há necessidade de você utilizar a água tratada. Então, a gente tem aí um modelinho, né? Uma técnica, até certo ponto, muito simples, né? Que você pode estar utilizando em um projeto de casa sustentável. A gente sabe que tem modelos mais, né? Tecnologias bem mais avançadas, de coleta de água de chuva, certo? Mas a gente vai mostrar aqui para você, aqui, um sisteminha simples onde você pode estar utilizando em um projeto de casa sustentável. Um outro ponto que a gente pode estar pensando, além da questão da água, é também na questão da energia, né? A temática de sustentabilidade, hoje, a gente vê muito isso em evidência, o pensamento de como economizar energia, como que a gente está pensando isso nas residências. Hoje, essa tecnologia, ela já está bem, bem, assim, de certa forma popularizada. A gente já consegue observar muitas residências com essa tecnologia, né? Que é dentro, que é utilizada hoje, que é a base da energia solar. Então, isso já é muito evidente hoje nas residências, tá? Então, dentro do setor residencial, o principal recurso renovável de energia a ser usado atualmente no país é a energia solar. Conforme a gente já comentou, nós temos, então, hoje, até certo ponto, popularizado, né? Essa tecnologia que está voltada aí para... Pensando no consumo de energia, tá? E, logicamente, é um item que vai ficar adequado à questão da sustentabilidade. Então, a energia também, assim como a água, é um tópico onde nós temos que estar sempre pensando em tecnologias que são voltadas para a questão da sustentabilidade. Bom, além da água, além da energia, nós também temos aqui a questão da seleção de materiais, tá? É um desafio, né? A gente já comentou em outras aulas anteriores a questão da seleção de materiais em situações onde há necessidade de uma reforma, onde nós temos aí, de repente, onde tem aí o... Onde uma residência, de repente, vai ter que ser reformada ou mesmo construída, nós temos um desafio à questão da seleção de materiais. É um grande obstáculo, né? Conforme a gente registrou lá, ó. É um grande obstáculo a ser ultrapassado pelo setor de construção civil, é a geração desses resíduos. Então, sabemos que durante a etapa de construção de uma residência, nós temos aí muitos resíduos que são gerados e aí há uma necessidade de nós estarmos aí pensando numa questão de reutilização, de reuso desses materiais que são gerados aí por meio da construção. Então, os resíduos sólidos da construção, conforme a gente vê aí na figura, são destinados, eles podem ser destinados para o reaproveitamento, né? Onde eles vão passar por um processo aí, que eles podem passar por um processo de trituração e esse material, essa matéria-prima que vai ser gerada aí por meio da trituração, ela poderá servir para fabricar produtos de base, né? Para a construção civil, como tijolos, como blocos de cimento, entre outros. Então, vocês podem ver aí na figura, nós temos aí blocos de tijolos e também que são utilizados por meio da reutilização desses materiais que passou por um processo de trituração, tá? E aí eles podem ser, vamos falar assim, refabricados e construindo dessa forma, né? Produzindo dessa forma blocos que são necessários aí para, vamos falar assim, para edificação de uma residência. Então, vocês têm aí exemplos de tijolos e blocos que são feitos por meio da reutilização de materiais sólidos, tá? Bom, uma outra tecnologia que até certo ponto a gente é uma, aí já é uma tecnologia que ainda não é bem ainda utilizada, utilizada, mas é uma tecnologia até certo ponto curiosa, é a tecnologia que envolve aquilo que a gente chama de biocimento. Esse biocimento é um cimento ecológico, é construído, elaborado a partir de resíduos orgânicos, né? Que, como o próprio nome está indicando, né? Ele é um concreto biológico, ele é um concreto que é feito à base de bactérias, né? De colônias de bactérias, que são, é um grupo de bactérias, né? Que são colônias de bactérias das espécies Bacillus pseudofirmus. Então, são colônias de bactérias que são resistentes, né? A ambientes, assim, que não são comuns. Então, a gente até registrou ali, em seu estado natural, essas colônias habitam ambientes tão hostis como crateras de vulcões ativos. Então, são bactérias que resistem a condições de ambiente muito, assim, muito difíceis. Então, eles permanecem ali na, vamos falar assim, no objeto, e aí eles conseguem encontrar condições para que eles sobrevivam. E, dessa forma, eles acabam produzindo um material que é utilizado para reparação de fissuras no cimento. Então, a gente mostra aqui para vocês. que os pesquisadores da Universidade Técnica de Delphi, na Holanda, eles desenvolveram uma classe, uma classe de concreto vivo, que tem essa propriedade da autoregeneração. Então, essas bactérias, elas se autoregeneram. Você pode observar ali na figura, onde você vê aí um concreto fissurado, você pode observar na primeira imagem, esse concreto aqui, fissura, né, na parte do concreto. E aí, com o processo de autoregeneração dessas bactérias, você consegue perceber aí na figura 2, onde nós temos ali o subproduto que é produzido a partir dos processos de regeneração dessas bactérias, né. Então, as bactérias desse grupo que nós chamamos de bacilos, que é conhecido como bacilos pseudofirmus, eles têm essa capacidade de se autoregenerar, de se auto... essa sobrevivência dela nesses ambientes aí hostios, por exemplo, um concreto é um ambiente hostil. e aí, por meio dessa autoregeneração, elas conseguem reparar o concreto de uma residência, por exemplo. Isso evita, de repente, a questão de ter que ter aí uma reforma ou mesmo ter que destruir esse concreto para a implantação de um novo concreto. Então, é uma tecnologia ainda desconhecida, mas a gente pode estar já conhecendo, já é de conhecimento de alguns setores, esse concreto que é denominado bioconcreto. Então, isso já é uma tecnologia bem mais avançada, já é uma tecnologia que ainda não está ainda muito ainda em utilização, mas já é presente essa tecnologia que vocês agora passaram a conhecer. Então, logicamente, estudantes, a gente tem que estar pensando, conforme a gente mostrou aqui nos slides para vocês, vários temas, vários tópicos necessários para que a gente tenha que estar aí considerando essas tecnologias novas para que uma construção seja considerada sustentável por meio de tecnologias que são que podem ser simples como essa questão da água também tecnologias de certo ponto até com um preço economicamente ainda elevado mas já tem aí já é uma tecnologia a questão da energia já é uma tecnologia mais acessível hoje em dia né e também a questão da seleção de materiais é um outro tema que a gente tem que estar sempre pensando de que forma que vai reutilizar esses materiais para poder reutilizar para fazer o reuso então a gente já mostrou para vocês aí a questão de blocos de tijolos que são feitos aí por meio desse reuso também uma tecnologia já avançada que é a a questão do bioconcreto uma tecnologia até desconhecida para nós né e aí logicamente que você pode estar fazendo aí na sua na sua escola e o desdobramento dessa nossa aula vocês podem estar pensando é conjuntamente com o professor de vocês aí na escola de vocês com os gestores aí de que forma que vocês podem estar é vamos dizer assim pesquisando né aumentando o conhecimento aumentando de que forma que vocês podem estar pensando em tecnologias né já pensando num protótipo aí para a casa sustentável vocês podem estar aí pesquisando logicamente fazendo aí no caso aí uma exposição temática abordando essa questão da tecnologia pensando aí nós mostramos aqui para vocês algumas tecnologias mas vocês aí na escola de vocês podem estar aí ampliando essa temática e logicamente promovendo exposições ou mesmo algumas algumas empresas que vocês possam conhecer que desenvolvem tecnologias aí sustentável para construções civis né para construção de ambientes habitáveis e aí você pode estar ampliando e logicamente aprofundando essa temática do nosso aprofundamento ciência e ação né do nosso dessa unidade curricular projeto casa sustentável né então e aí fica essa orientação para vocês fica essa essa sugestão para que vocês e aí pessoal é dessa forma a gente está concluindo então a nossa aula né é do da atividade ainda como a gente colocou lá no slide para vocês da atividade 2 a parte de introdução dessa dessa nova dessa atividade 2 lá que foi elaborada a partir do material de apoio do professor que é o mapa né então a partir nós fechamos aqui então com essa aula de hoje a atividade 2 a parte a aula 3 da introdução então para que vocês estudantes possam se interar né também o professor que tiver acompanhando a nossa aula possa estar inteirando é essa aula que a gente tematizou aí com vocês foi a aula de introdução é a aula 3 da parte de introdução da atividade 2 tá então dessa forma a gente espera ter contribuído colaborado para que você estudante possa estar pensando em tecnologias adequadas para a construção de uma residência ou de uma habitação sustentável ok e nós nas próximas aulas a gente vai estar continuando esses debates essas temáticas pensando nesse protótipo de uma casa sustentável ok então um abraço para vocês até a próxima aula Tchau